Galera, quer ajudar o canal? Link na descrição do vídeo, dá uma corredinha lá, compre no Rei dos Coins e dá aquela fortalecida no canal, valeu, fica com o vídeo. Fala galera, beleza? Foi o Galera aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje estarei falando pra vocês sobre as florestas ao redor de Donkester. Você estará encontrando lobos, walfang, snake, besouros, javaligre e ursos. Então vou estar mostrando pra vocês um pouquinho de cada, tem bem poucas coisas em relação a urso, é uma cave escondida ali, poucas pessoas conhecem essa cavezinha. Mas vale a pena aí, a galera que quer matar porco, urso, tem uma quantidade até que boa ali dentro. E tem uma quest que você faz pegando flores lá dentro daquela cave. Então vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir o mapa. Bom galera, abrimos o mapa aqui de Donkester novamente e eu vou estar passando nessa parte aqui, nessa região, na parte da floresta. Eu vou estar falando um pouco aqui, vou estar mostrando, vou estar correndo por ela, dando a volta em toda a região da floresta. Vocês estarão vendo besouros. Aqui do lado esquerdo você vai ver besouro com snake, tá? Aqui abaixo, walfang com cobras. Aqui também vai ter um pouco de walfang com cobras, tá vendo? Essas regiões aqui, walfang e cobras. Aqui pra cima você já começa a achar walfang, cobras e besouros, tá? Aqui acaba sendo uma região mais abundante de besouros. Aqui também, nesse local, vai ter um urso. E aqui pra cima tem uma cavezinha também que tem urso. Então vou mostrar tudo pra vocês agora. Fica com o vídeo aí acelerado e... Bora! Fica com o vídeo aí! Fica com o vídeo aí! Fica com o vídeo aí! mostrando, a gente acabou mostrando lobos, cobras, besouros, javaligres e ursos, né? Então, pra galera que leve o baixo aí, uma região boa pra vocês farmarem. Lembrando que essas flores que eu acabei pegando ali nos ursos, é uma quest que você precisa pegar algumas delas. Ela fica em Don Quester ali, perto do jardim ali, do açougueiro lá. Então é fácil de fazer, beleza? Eu vou ficar finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Dá aquela passadinha na live. Lembrando que hoje, né? Tô postando os vídeos hoje. Provavelmente dá pra umas 8 horas. 7 e meia, 8 horas, já vou estar abrindo a live. Então, espero vocês por lá. Valeu de coração a todo mundo que tá dando aquela fortalecida, tanto na live quanto aqui nos vídeos. Valeu? Só tenho a agradecer, cara. Realmente é um sonho que tá sendo realizado. Beleza? Valeu aí e... Falou!